Quando tu conhecer o Tzinho novinha tu não esquece Por favor ele te pede, por favor ele te pede Cala a boca piranha, por favor, 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 ver se obedece Por favor, 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 ver se obedece Vou catucar, vou penetrar, botar, até sair sangue Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Por favor vê se obedece Por favor, 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 favor vê se obedece Quando tu conheceu o tezinho novinha tu não esquece Quando conheceu o tezinho novinha tu não esquece Por favor ele te pede Por favor ele te pede Cala a boca, piranha Por favor, 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 favor vê se obedece Por favor, 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 favor vê se obedece Vou catucar, vou penetrar, botar até sair sangue Vou catucar, vou penetrar, botar até sair sangue Vou catucar, vou penetrar, botar até sair sangue Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Por favor, veja o bebê Por favor, 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 veja o bebê Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado